Fala galera do canal, ele aqui na área, retornando a saga de Resident Evil 2 Remake, bora zerar com a Claire aí, calma aí, deixa eu ativar as mensagens E aí galera, o que é que vocês estão jogando aí, deixa nos comentários Vamos embora Vamos ver Que parte a gente finalizou Acho que foi essa Vamos lá galera Onde a gente parou Aqui eu tenho o mapa A gente vai ver o vídeo que eu fiz do Forza Horizon 5, recomendo demais hein Ele pese Fez economizar 300 reais no jogo Vai entrar na coleção, mas Não agora Onde a gente tem que ir Tá faltando um plug Acho que é lá no esgoto Esqueci alguma coisa aqui Aqui tá de boa Onde a gente tem que ir Onde a gente tem que ir Já não tem munição Já não tem munição Mas não tem munição por chefe. Que da hora, não tem munição, que é a Magno, personalizada daquela. Vai querer nem vai viver. Ok. 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 Que mentira. Ok. 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 Cara, Clare, você passou por uma coisa pior. É só pelo outro lado. Eu vou te dar uma volta já. 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 Sushi de zumbi. Servidos? Meio inútil agora não. Eu vou te dar uma volta já. 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 Sai fora. Eu vou te dar uma volta já. 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 Vamos lá. Vamos lá. Droga. Sai fora. Acabou a munição. Vamos lá. 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 Perdi. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, vamos para o poso da vela então. Eu não preciso me ver. Ah, isso é um saco, né? Corre. Só erra onde acertar. Quando acerto é fazer estraguinho. Por que eu não vou pilotar mais fácil, né? Para que complicar? Vamos lá. Nossa, essa foi por pouco, hein? Cara, por mais que você conheça o jogo, está jogando headset, você acaba se assustando. Isso é da hora, gente. Não, não, não. Não, não. Por favor, não perca. Não, não, não. Não, não, não. Forre, você freqüe! Não, não, não perca. Não, não, não. Gostei que eu assisti. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Então vamos ver, peão, cavalo. Torre. Rei. Aí. Bispo. Tá. Tchau. 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 Então vou levar o cavalo e o peão. A torre e o cavalo ficam na mesma parede. O bispo e a rainha não ficam lado a lado. A rainha e a torre ficam opostos. Aqui vai ser o A. Aqui vai ser o A. Aqui vai ser o A. E já era. Ok, Sherry. Estou no caminho. Tomei, se já tamo é. Ah, bom. Acho que dá. Vamos lá. Está salvado aqui, né? Ok. Tomei. 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 corre filha vamos 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 Valeu, vai derrubar. Som de novo. Eu acho que não era para estar ali. E esse colchão de... 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 E esse colchão... 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 Sai fora Ai Jesus, vai chato Eu estou muito desculpada, Sherry, isso vai levar para sempre Isso aqui parece aquela Comer do aditivo 5 Está vendo? Parece que ele estava fazendo bem embaixo Vamos continuar aí, galera E aí E aí Sherry? Sherry? Mãe está aqui. Sherry? Sherry, você pode me ouvir? Oh, não. Sherry? Clare? Sherry, você está bem? O que você está fazendo? Estou aqui para ajudar. Sherry foi implantada. Ela não pode ser salvada. Você está mentindo? Você é sua mãe. Chega aqui! Você não entende. William ainda está fora e se eu não o paro... Essa conversa está terminada. Espera! Espera! Eu posso tratá-la. No meu trabalho. Não está longe. Mãe? Não há tempo suficiente. Um milhão de alimentação está no ar. Sherry... Mãe te ama, querida. Tchau. Você está mentindo? Sherry, não se preocupe. Eu vou te dar o que você precisa, ok? Por que você está fazendo isso? Porque eu me importo. Obrigada, Clare. Bom, vamos dar uma voltinha de trem agora. Eu estou falando que ela não está longe. Espera. O carro de cabelo... O carro de cabelo. Espere, Sherry. Você vai ficar bem. Estamos quase lá, Sherry. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Oh, bom. Um carro de cabelo. Um... Um... Olha, ó... Mão boa. Quem vai foi em um problema. Ah! Espera aqui, Sherry, ok? Você vai sair do outro problema. Ok... A melhorompai tudo. Não há obertura. Já peguei a minha tranca, vambora. Ei, você está tudo bem? Minha roupa é tão quente. Meu irmão me deu. Você sabe que é uma sorte de sorte. Eu não sei o que eu vou fazer sem você. Você está brincando? Você está fazendo tudo bem sem eu. Então eu vim para você e me deu um tipo de problemas. Eu tenho algo de você. Eu não quero. Sério? Por que não? Você é tão bonita. Por que? É por minha mãe. Por meu aniversário ano passado. Eu quero que ela seja casa mais. Eu sei que parece que sua mãe não importa, mas... Não. Eu não sei. Você sabe. Eu não sei. Não sei. Eu tenho você. E aí Ah 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 I'm getting you treatment. Just hold on Shari. It's okay For your safety, stand clear until the doors are fully open For your safety, stand clear until the doors are fully open For your safety, stand clear until the doors are fully open Welcome to Nest. Enjoy your visit Okay, um, here you go All right, now what? Huh, there's gotta be something here Anti-viral agent, that's it, that's gotta be it Hey, Sherry, I gotta go You stay right here though, okay? I'll be back soon, I promise I'll be back soon Oh, my God 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Oh, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 vamos lá esse esse aqui aqui no agora vamos lá agora vamos lá aqui 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 E agora... 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 E... 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 Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau.